Bom dia brasileiros que estão aqui no parque pra você que tá chegando aí, chegue junto a festival brasileiro, é uma maneira de você se sentir no Brasil, estando aqui no Japão, né Camila? Então é isso aí gente, Kurekara, Minas-san, Kizumiya! A luz tá estourando, né? Então, tranquilo, tranquilo, não se preocupa não. A luz tá estourando, né? 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 Abertura 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 Senhora Abertura